Dia 26, 27, 28 e 29 de abril está diante de Curaçao Extreme Drag Fast 2018 Na Curaçao International Raceway na Ronda Clip E aí aquilo vai estar grande, grande atrope Também tem competência de diferentes categorias de veículo não potente Ford Corçou, Arruba, Boneiro, Colômbia, Venezuela, América, Puerto Rico e mais E aqui está em comentar 5 Seconds Battle Carreira de import contra domésticos Fota a invitar dia 26 de abril Papinho aqui corredor na CUR e test na veículo Entrada pa e dia aqui está 20 florim para adulto e 5 florim para mocha Entrada pa dia 27, 28 e 29 de abril Para adulto 3 days package está 100 florim E entrada pa cada dia 35 florim para mocha 3 days package 25 florim E entrada pa cada dia 10 florim Pre-sale pa e 3 days package está na valor de 85 florim Acorda que o estacionamento de boa auto está por nada Tempetaria solamente Curacao Extreme Foundation está evitável Curacao Extreme Foundation está evitável